Os boys do forró E esse aqui pra você dançar, bolete pro boy do forró É volume 6 Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem, é pura confusão Relate mais e bora e mete o pé no seu bundão Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem, é pura confusão Relate mais e bora e mete o pé no seu bundão Se vai pro Facebook tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp você leva um contapé Se vai pro Instagram você é um Zemané Se vai pro YouTube lá tá cheio de mulher Se vai pro Facebook tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp você leva um contapé Se vai pro Instagram você é um Zemané Se vai pro YouTube E lá tá cheio de mulher Eu vou beber, beber, beber até cair Casei com a cachaça e eu quero é só curtir Eu vou beber, beber, beber até cair Casei com a cachaça Pois eu quero é só curtir Os boys do forró E esse é nosso Pode copiar Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem, é pura confusão Relate mais e bora e mete o pé no seu bundão Mulher de hoje você sabe como é Se você tem dinheiro ela não pega no seu pé Se você não tem, é pura confusão Relate mais e bora e mete o pé no seu bundão Se vai pro Facebook tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp você leva um contapé Se vai pro Instagram você é um Zemané Se vai pro YouTube lá tá cheio de mulher Se vai pro Facebook tu já sabe como é Se vai pro WhatsApp você leva um contapé Se vai pro Instagram você é um Zemané Se vai pro YouTube E lá tá cheio de mulher Eu vou beber, beber, beber até cair Casei com a cachaça e eu quero é só curtir Eu vou beber, beber, beber até cair Pois eu quero é só curtir Eu vou beber, 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 beber até cair Vamos embora no nosso volume 6 Os dois do bom A pegada é Sei que não foi fácil Pra você entender Que não dava mais certo Eu tinha que dizer Mas o tempo ajuda a gente a superar Nossos grandes momentos Pra sempre vou lembrar Não quero ver você sofrendo Coitado do seu coração Mas quando eu tava do lado Era tão gamado por essa paixão Eu te amei até umas horas Não foi só ilusão Não fica assim triste comigo Porque eu não ando no meu coração Acabou, desmanchou Nosso amor derreteu Quebrou, não vingou Eu não posso ser seu Acabou, desmanchou Não deu pra segurar Eu tentei, lentei comigo Mas eu não pude te amar Vamos embora Sei que não foi fácil Pra você entender Que não dava mais certo Eu tinha que dizer Mas o tempo ajuda a gente a superar Nossos grandes momentos Pra sempre vou lembrar Não quero ver você sofrendo Coitado do seu coração Mas quando eu tava do lado Era tão gamado por essa paixão Eu te amei até umas horas Não foi só ilusão Não fica assim triste comigo Porque eu não ando no meu coração Acabou, desmanchou Nosso amor derreteu Quebrou, não vingou Eu não posso ser seu Acabou, desmanchou Desmanchou Não deu pra segurar Eu tentei, lentei comigo Mas eu não pude te amar Acabou, desmanchou Nosso amor derreteu Quebrou, não vingou Eu não posso ser seu Acabou, desmanchou Não deu pra segurar Eu tentei, lentei comigo Mas eu não pude te amar Ei meu patrão Esse é o novo sucesso Dos borres e do forró E mora assim, ó Eu e minha prima Nós fomos pescar Chegando lá Foi a maior confusão Ela tá louca E só pesca com vá Aí eu falei Então tá tudo bem Daí pra frente Ela só queria parar Fui irritando Com aquela condição Eu já doidinho Querendo pescar E de repente A doida começou Fungar Já nervosa Começou pegar na vara Com o barulho Com o barulho Os peixe iam espantar Aí então De minha vara Pra ela Já molhadinha Doida com bescosa Ela pegava na vara Mexia na vara Esfregava na vara Sentava na vara Deitava na vara Doidinha na vara Fiquei com medo Da minha vara Quebrar Ela pegava na vara Mexia na vara Esfregava na vara Sentava na vara Deitava na vara Doidinha na vara Fiquei com medo Da minha vara Quebrar É meu padrão Se você está nervoso Vai peçar hoje Eu e minha prima Nós fomos peça Chegando lá Foi a maior confusão Ela falou que só pesca com vara Daí eu falei Então tá tudo bem Daí pra frente Ela só queria parar Fui irritando Com aquela condição Eu já doidinho Querendo pescar E de repente A doida começou Fungada Já nervosa Começou pegar na vara Com o barulho Os peixe iam espantar Aí então De minha vara Pra ela Já molhadinha A doida começou Fungada Ela pegava na vara Mexia na vara Esfregava na vara Sentava na vara Deitava na vara Todinha na vara Fiquei com medo Da minha vara Quebrar Ela pegava na vara Mexia na vara Esfregava na vara Sentava na vara Deitava na vara Todinha na vara Fiquei com medo Fiquei com medo Da minha vara Quebrar Ela pegava na vara Mexia na vara Esfregava na vara Sentava na vara Deitava na vara Todinha na vara Fiquei com medo Da minha vara Quebrar Música Ei, paixão Outra vez que você, com a maquiagem borrada Voltando às horas pra casa, com sapato e o coração nas mãos É dá pra ver, que você bebeu além da conta O que está acontecendo, me conta, não esconde já pro jogo Eu sei que ele te faz sofrer, mas no fundo a culpada é você Um dia entende, vai ver que a gente é o melhor pra você E aí, até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se você pode sorrir? E aí, tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre, eu se vou decidir Diz o que vai ser E aí Eu sei que ele te faz sofrer, mas no fundo a culpada é você Um dia entende, vai ver que a gente é o melhor pra você E aí, até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? E aí, tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre, eu se vou decidir Diz o que vai ser E aí, até quando vai sofrer assim? O que tem nele que falta em mim? Pra que chorar se você pode sorrir? E aí Tem cinco minutos pra se decidir Se fico pra sempre, eu se vou decidir Diz o que vai ser E aí Eu sei que estou magoado Sofre do calado E é por esse amor Amor Linda Envolva minha vida Minha paz, minha alegria É ficar com você Já faz mais ou menos um ano Que eu não sei por que motivo a gente terminou E agora eu vivo nessa agonia Bebendo noite e dia Eu já não sei mais o que fazer Já faz mais ou menos um ano Que eu não sei por que motivo a gente terminou E agora eu vivo nessa agonia Bebendo noite e dia Já não sei mais o que fazer Eu só te peço que devolva minha vida Minha paz, minha alegria Isso tudo é você Eu sei Que estou magoado Sofre do calado E é por esse amor Amor Linda Devolva minha vida Minha paz, minha alegria É ficar com você Vamos embora Eu sei Que estou magoado Sofre do calado Sofre do calado E é por esse amor Amor Linda Devolva minha vida Devolva minha vida Minha paz, minha alegria Minha paz, minha alegria É ficar com você Minha paz, minha alegria É ficar com você Eu só te peço que devolva minha vida Eu sei Que estou magoado Eu sei Que estou magoado Eu sei Que estou magoado Sofre do calado Sofre do calado E é por esse amor Amor Linda Devolva minha vida Devolva minha vida Minha paz, minha alegria É ficar com você Minha paz, minha alegria 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 Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor? E tenho aqui me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade é esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade é esqueça E toda vez que você me disser Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só Oi, com meu peito gritando te amo E essa vai com os corações apaixonados Os voz do forró no nosso volume 6 Sei que eu errei Eu não vou mais errar Numa ilusão Um dia eu fui te deixar Agora eu mudei Eu não vou te enganar Nessa solidão Não sei se vou aguentar Jurei, sofri demais Tentando te esquecer Mas você não quis me ouvir Não queria me ver Quando eu decidi Tentar te esquecer Você volta assim do nada Me fazendo querer Eu só quero te amar Poder te encontrar Matar essa saudade do meu coração Vem, eu vou te provar Quero te mostrar Te dou o mundo só pra ter essa paixão E o telefone de sucesso é 107-9938-1899 Jornal de Produções Sei que eu errei Eu não vou mais errar Nessa solidão Nessa solidão Não sei se vou aguentar Agora eu mudei Eu não vou te enganar Nessa solidão Não sei se vou aguentar Chorei, sofri demais Tentando te esquecer Mas você não quis me ouvir Não queria me ver Agora eu decidi Tentar te esquecer Você volta assim do nada Me fazendo querer Eu só quero te amar Poder te encontrar Matar essa saudade do meu coração Vem, eu vou te provar Quero te mostrar Te dou o mundo só pra ter essa paixão Eu só quero te amar Poder te encontrar Matar essa saudade do meu coração Vem, eu vou te provar Quero te mostrar Te dou o mundo só pra ter essa paixão Vem, eu vou te mostrar Vem, eu vou te mostrar Vem, eu vou te mostrar Sei que o nosso amor chegou ao fim Então não liga mais pra mim Tô fora Sei que foi você quem vacilou Já encontrei um outro amor Sai fora Sentimento é conjugado com o coração E você me deixou na mão Sai fora Meu coração Meu coração Já não consegue te aceitar Você só quis Só me abandonar Então agora é passado Eu te falei Que você iria arrepender Que no futuro você iria sofrer E agora E agora Cada um vai pro seu lado O que você iria sofrer O que você iria sofrer Então não liga mais pra mim Então não liga mais pra mim Eu te aceitar Você só quis Você só quis Só me abandonar Então agora é passado Eu te falei Eu te falei Que você iria arrepender Que no futuro você iria sofrer E agora Cada um vai pro seu lado Eu te falei Eu te falei Eu te falei Que no futuro você iria sofrer Eu te falei Eu te falei Vamos embora na pisadinha com os bons do porró Chega lá! Chega lá! Mulherada bagaceira, mulher deixa de besteira, por favor me dê com paz Tô te avisando se não cala a boca agora, pega minhas coisas e vou embora E não volto nunca mais Desmantelada, eu sou raparigueiro Sou de farriá, não tenho pena de dinheiro Mulherada me adora, eu botei pra moer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Desmantelada, eu sou raparigueiro Sou de farriá, não tenho pena de dinheiro Mulherada me adora, eu botei pra moer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Desmantelada, eu sou raparigueiro Sou de farriá, não tenho pena de dinheiro Mulherada me adora, eu botei pra moer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Desmantelada, eu sou raparigueiro Sou de farriá, não tenho pena de dinheiro Mulherada me adora, eu botei pra moer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Quando você me conheceu Eu era desse jeito Parreava noite e dia Dormia no cavaré E agora que casou comigo Tá mentindo a besta Meu bem, eu não nasci Pra ser mandado por mulher Quando você me conheceu Eu era desse jeito Parreava noite e dia Dormia no cavaré E agora que casou comigo Tá mentindo a besta Meu bem, eu não nasci Pra ser mandado por mulher Tu já sabia que eu era da bagaceira Mulher, deixa de besteira Por favor, me deixa em paz Tô te avisando Se não cala a boca agora Pega minhas coisas e vou embora E não conto nunca mais Desmantelada Eu sou raparigueiro Sou de falhar Não tenho pena de dinheiro A mulher a da minha dora Eu botei pra moer Não vou mudar de vida Só pra te satisfazer Desmantelada Eu sou raparigueiro Sou de falhar Não tenho pena de dinheiro A mulher a da minha dora Eu botei pra moer Não vou mudar de vida Só pra te satisfazer Desmantelada Eu sou raparigueiro Sou de faria, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu boto é pra moer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Desmantelada, eu sou raparigueiro Sou de faria, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu boto é pra moer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Desmantelada, eu sou raparigueiro Sou de faria, não tenho pena de dinheiro A mulherada me adora, eu boto é pra moer Não vou mudar de vida só pra te satisfazer Vazilou, dançou, você pisou na bola Você me passou pra trás, te juro que não dá mais Eu tô caindo fora Eu dediquei minha vida por essa paixão Deixei de beber, deixei de jogar Só pra ficar com você E eu dediquei minha vida só pra te amar Não me deu valor, ficou com o outro E me deixou na solidão Não faz essa cara de quem se arrependeu Não adianta insistir Não vai me convencer Eu já decidi Vazilou, dançou Você pisou na bola Você me passou pra trás Te juro que não dá mais Eu tô caindo fora Vazilou, dançou Você pisou na bola Você me passou pra trás Te juro que não dá mais Eu tô caindo fora Eu dediquei minha vida por essa paixão Deixei de beber, deixei de jogar Só pra ficar com você E eu dediquei minha vida só pra te amar Não me deu valor, ficou com o outro E me deixou na solidão Não faz essa cara de quem se arrependeu Não adianta insistir Não adianta insistir Não vai me convencer Eu já decidi Vazilou, dançou Você pisou na bola Você me passou pra trás Te juro que não dá mais Eu tô caindo fora Vazilou, dançou Você pisou na bola Você me passou pra trás Te juro que não dá mais Eu tô caindo fora Música 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 Oh, paixão, viu? Pensa pra galera curtir Dançar e se apaixonar com os dois do porró Nosso volume seis Música Preciso tanto ter você E não paro de pensar em ti O que eu quero te ter Você é aqui comigo, amor Então fala o que eu preciso ouvir É um risaco, pode vir a paixão Entende os meus defeitos Me aceite como eu sou Então me fala o que eu preciso ouvir É um risaco, pode vir a paixão Entende os meus defeitos E aceite como eu sou Eu e você Junto até o fim, amor Me dê uma chance E abro seu coração Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Eu quero ser o motivo do seu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom Tudo que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor da sua vida Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Eu quero ser o motivo do seu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom Tudo que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor da sua vida Eu preciso tanto ter você E não paro de pensar em ti E um dia eu quero te ter Você aqui comigo, amor Então fala o que eu preciso ouvir É um risaco, pode vir a paixão Entende os meus defeitos E aceite como eu sou Então me fala o que eu preciso ouvir É um risaco, pode vir a paixão Entende os meus defeitos Me aceite como eu sou Eu e você Junto até o fim Amor me deu uma chance E abro o seu coração Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Eu quero ser o motivo do seu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom Tudo que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor da sua vida Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Eu quero ser o motivo do seu sorriso Seu sonho mais louco de amor Eu quero ser seu pensamento bom Tudo que você mais precisa Eu quero ser seu anjo protetor O amor da sua vida Eu quero ser o motivo do seu sorriso O amor da sua vida O amor da sua vida Estava sentindo rolando na cama Pensando na garota que eu mais amei Pouco incidência e o telefone trocou Levantei correndo e fui atender Era a mulher que eu sempre amei Naquela hora eu não acreditei Ela me falou umas palavras tão lindas Naquele instante eu me desisterei Eu só ficava ouvindo aquela voz tão linda Da mulher que eu me apaixonei Por isso eu confesso que estou apaixonado E sofrendo na solidão Eu juro que eu te quero de verdade Por isso eu peço seu coração E aprenda a me amar como eu te amo Pra me tirar da solidão Dê uma chance pra mim E essa vai pra toda garaninha que curte os boys do forró Estava sentindo rolando na cama Pensando na garota que eu mais amei Pouco incidência e o telefone trocou Levantei correndo e fui atender Era a mulher que eu sempre amei Naquela hora eu não acreditei Ela me falou umas palavras tão lindas Naquele instante eu me desisterei Eu só ficava ouvindo aquela voz tão linda Da mulher que eu me apaixonei Por isso eu confesso que estou apaixonado E sofrendo na solidão Eu juro que eu te quero de verdade Por isso eu peço seu coração E aprenda a me amar como eu te amo Pra me tirar da solidão Dê uma chance pra mim Música 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 Música